Mas o que você tem de estereótipo que vem de primeira, alemão? Cara... Hum... Uau... Uau... É... Igor... Cara, eu gostei disso, porque quando eu te encontrei lá... Isso aí me assustou. Você falou Igor é um nome comum na Rússia. Igor, Igor, sim. Só que fala... Igor. Igor. Igor, vou falar uma coisa, tá bom? Fala duas. Pô, parece um dead weight, é muito... Você percebeu a tensão? Ah, gente, não, né? Nossa, é uma tensão. Sacanagem. Fica muito grande. Você quer que a gente vá embora ou...? Ah, mas... Senta aí, ó. Não, pelo jeito é vocês que estão nessa pegada. Eu queria dar... Fazer uma elogia pra você, porque quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que... Tipo assim, na Rússia, por exemplo, o homem, ele mostra sua autoridade com estilo, né? Ou com corte de... E pra onde tá indo? Não, calma. E você tá muito desprendido disso, cara. Ou com corte de cabelo, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu vi que as pessoas, os homens de ser campeitinho, com tamanho de barba. Não sei se é verdade. Ah, isso foi legal. Eu assustei. Tu começou a frase, falei... Com tamanho de barba. Cara, pô, bota um banho. Claro que eu não ia falar isso. Pô, vou te falar que vocês duas aí, se eu passasse na rua, eu não desconfiaria que são gringas. Entendeu? Vocês parecem bem normais, assim. Nossa... Olha... Brasileiras, vai. Ó, o Paulinho, não. O Paulinho, eu olho pra cara dele e eu não vejo um brasileiro. Eu não vejo normalidade. Pô, o jeito que tu falou, por exemplo, vagabundo... Você tem só essa parada, assim, vagabunda. Ninguém ia falar que tu é russa. Sem sacanagem. Mas as pessoas já falaram que tu é bem... Não, não. Não, tô usando. Desculpa, não. Esse aqui foi um pouco... Eu olhei pra você, o marido, vi que tá tudo bem, tá bom. Como é que é a indústria de cinema da Rússia, eu acho. Os caras produzem bastante, tem muitos filmes russos. Os russos sabem... O que eles sabem fazer muito bem é filmes de guerra. Tá. Né? Então... É. Passou um c... Não, tô bem. Você tá bem? Eu tô. Que bom. Risadinha, filha da... Que bom. Não, tô bem. Não, tô bem.